Fala galera, bem-vindos ao canal Júnior Aquários do Marinho. Hoje eu quero mostrar para vocês como fazer o teste de cálcio da água do seu aquário. Alguns animais dependem muito do cálcio, por exemplo, a tridáquina. Ela depende muito de cálcio. Vamos lá, vamos ver como é que faz. O que você vai precisar para fazer o teste de cálcio aí? Existem diversas marcas de teste de cálcio. Eu uso, recomendo, Red Seer. Esse, no caso aqui, é um pacote de teste de cálcio, de K-H e de magnésio. Vamos usar o de cálcio. Dentro da embalagem vem essa tabelinha aqui explicando passo a passo como você faz o teste, mas eu vou estar mostrando aí para vocês. Estes aí são os componentes para você estar fazendo o teste de cálcio. Então nós temos aqui uma seringa para você poder retirar a água do aquário. Essa outra seringa aqui você vai estar usando para retirar o teste. Eu vou estar mostrando para vocês. Aqui é a proveita onde você vai estar colocando a água do aquário. Esse aqui é o item A, que é a primeira coisa que você vai usar aí no teste. O B, que é um pozinho. E o C, que é onde você vai estar usando essa seringa aqui. Isso aqui é só para você usar. Você vai estar colocando essa seringa aqui. Primeira coisa é pegar 5 ml da água do seu aquário. Você vai pegar aqui, 2, 3, 4, 5. Aí você vai soltar aqui, na proveita, 5 ml, tudo aqui. A água está aqui. Primeira coisa é usar o aquário. Você vai usar 5 gotas. Eu estou até mostrando aqui. Tá? Vamos abrir ele aqui. Ele abre na pressão. Então você vai colocar 5 gotas dele. Pode aproximar aqui nas gotas, por gentileza. Já demora um pouco a sair. Deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tirou. Importante fechar para não derramar aí por algum perigo, né? E aí você vai movimentar suavemente por 10 segundos. Pronto. Próxima etapa é usar isso aqui, ó. O item B do teste de cálcio. É um pozinho, tá? Você vai tirar isso aqui. Abre ele aqui, ó. O pó tem que ficar nivelado aqui, ó. Então é só enfiar ele aqui dentro e tirar. Ele já sai nivelado, ó. Tá vendo? Aí você joga ele aqui dentro. Dá um tapinho aqui, ó. Pronto. Feito isso, devolve aqui para o lugar. Fecha aqui. Feito isso aqui. Já usou esse, já usou esse. Aí aqui agora você vai por 20 segundos. É suave, não é para chacoalhar. Agitar muito. É só suavemente você agita, aproveita. 20 segundos. Ok? Agora a gente vai fazer o seguinte. Item C. Tá? Agora vai chegar a hora de usar a seringa vermelha aqui, ó. Lembra dela? Então, agora a gente vai usar ela. Vamos abrir aqui, abrindo a pressão. Aperta para baixo e depois tira. A gente vai pegar 1 ml desse produto aqui, ó. 1 ml. É a seringa todinha aqui, ó. Ela tem a marca aqui, ó. Importante, pessoal. Muita gente confunde. A seringa funciona o seguinte. Vocês vão observar aqui, ó. Que o líquido está aqui, ó. No 8. E a seringa subiu no 1 ml. Mas por quê? Esse aqui é o ar da seringa. Isso é normal. Você vai subir a seringa. Tem essa parte da borrachinha aqui. Não é ela que você vai contar. É a de baixo. A parte de baixo da borrachinha preta tem que estar no 1 ml aqui, tá? Agora, a gente vai usar isso aqui, ó. Lembra que eu falei que colocava dentro, ó? Você vai colocar aqui com calma para você não derrubar. E nem apertar ali para não perder o líquido do produto, tá? Aqui, pronto. Isso aqui, conectado aqui, você vai rosquear aqui, ó. Rosqueou, tá? Vamos tampar isso aqui para evitar acidente de derramar, de cair aqui. Agora, segundo a tabelinha aqui, ó. Foi feito tudo isso aqui, ó. 5 ml, 5 gotas do ITEM-A, 10 segundos. É um pozinho aqui, ó. 20 segundos. Já foi conectado aqui, ó. Tá aqui, é isso aqui. Agora, vamos começar a gotejar aqui o produto, tá? Então, você vai um a um aqui, ó. Com calma. Vai aqui, ó. Aperta um pouquinho, ó. Uma gota. Agita. Uma gota. Agita. Engoto, engoto e vai agitando. Até chegar no ponto de viragem. Que é quando esse líquido rosa começar a ficar azul, tá? E vai agitando. Ó, começou a ficar no ponto de viragem, tá vendo, ó. Tá ficando meio lilás agora. Então, tá quase lá. Então, agora, muito cuidado para não derramar mais de uma gota. É uma gota por vez. Ó. Uma gota. Ó. Ainda tá meio lilás. Cabe mais uma gota. É o ponto de viragem. Agora, só mais uma gota. Pronto. Ficou bem azul. Então, aqui você chegou no resultado. Aí, agora, você vai contar aqui na proveita o resultado seu. Bom, tá aqui, ó. Ela parou aqui, ó. No 0,1 a borrachinha preta. Então, vai contar aqui, ó. Por exemplo, 5, 6, 7, 8, 9. Deu 9,1, tá? 9,1 na escala. Por que 9,1? Você vai pegar aqui, ó. Então, pessoal, deu aqui 91, tá? Então, 90 é 450 ppm de cálcio. Mais 5 ppm, porque 1 ml é mais de 1,91. Então, eu tenho 455 ppm de cálcio. O ideal é de 400 a 450. O meu, então, tá um pouco alto. Tá com 455. Ou seja, eu não preciso repor cálcio essa semana, tá? O teste tem que ser feito semanalmente, pra você manter um padrão legal no teu aquário. Como o meu cálcio já tá bacana, eu não preciso repor. Se, por exemplo, tivesse dado o resultado em 82, seria equivalente a 410 ppm de cálcio, tá? Como eu gosto, pelo menos 430, 440, eu teria que repor cálcio, tá? Dessa vez aí, eu não precisei repor. Caso você precise aí, tá repondo o teu cálcio, eu uso esse produto, Tropic Marine Biocalcio. Na embalagem, vem explicando direitinho a dosagem certa pra a litragem aí do teu aquário, tá? Vai. Bom, agora a gente vai ter que limpar, tá? Sempre manter, aproveita bem limpa, pra não dar alteração aí no teu próximo teste. E vocês podem ver que aqui, ó, sobrou um pouco do produto, tá? Esse produto, você não vai jogar ele fora, hein? Pelo amor de Deus. O teste da Red Sea aí é bem caro. Então, você vai devolver aqui, porque ele tá limpo, tranquilo, ó. Viu? Devolveu. Beleza. Agora é limpar tanto a seringa como aproveitar aí, tá? Vamos tirar aqui, ó, só desrosquear, tá? Guardar o teste, fechar aqui, ó, não vazar nada. E vamos ver como é que limpa isso aqui. Joga fora. Tá? Pega aqui, ó. Só fazer uma limpeza assim, ó. Eu tô fazendo com essa água aqui, porque depois eu vou limpar papel toalha, mas você pode usar a própria água daionizada aí do seu aquário pra tá fazendo. Eu costumo secar sempre aí com papel toalha, pra ficar bem limpinho. Pra próxima vez que for fazer o teste, já tá limpo no jeito. Pra limpar as seringas é muito fácil. Você pega, coloca a água, limpa numa xícara, num recipiente aí. Aqui eu coloquei água daionizada, né? Eu acho melhor pra limpar as seringas aí do que água comum. Então, pega a seringa, enfia ela aqui, ó. Puxa a água aí. Puxa a água. Três vezes já tá bom. Já mantém a seringa ali. Mesma coisa com a outra. Enfia lá. Puxa. Puxa. Pronto. Agora você já tá com tudo limpo aí pro próximo teste. Espero ter ajudado vocês aí com o teste de cálcio aí pro aquário. Aí sim, vocês podem controlar melhor o cálcio do seu aquário. Então, continue acompanhando o canal e até mais. Esqueci o canal.